Hoje teremos questões inéditas de raciocínio lógico quantitativo. Deixe aquele like para eu saber que gostou do conteúdo e poder produzir mais. Estudante estuda inéditas 2021. Considere que P. Carlos é concurseiro, seja uma sentença falsa. Que Adriana é médica, seja uma sentença falsa. A condicional, se Carlos é concurseiro, então Adriana é médica, é falsa. A condicional, se Carlos é concurseiro, antecedente, então Adriana é médica, consequente, é verdadeira. Falsa, com falsa, verdadeira. Condicional, se então, só será falsa se A primeira parte for verdadeira E a segunda parte for falsa Nos demais casos A condicional será verdadeira A condicional, se então, somente é falsa quando O antecedente for verdadeiro E o consequente for falso Estudante estuda inéditas 2021 O conectivo condicional O conectivo condicional traz a ideia de que duas informações Possuem entre si uma relação de causa e efeito Dessa forma, se a condição antecedente for satisfeita Estamos diante de um resultado obrigatório Consequente Item correto Item correto Conectivo condicional Ideia de que duas informações possuem entre si uma relação de causa e efeito Se a condição antecedente for satisfeita Estamos diante de um resultado obrigatório, consequente Por exemplo Condicional, se então Se Fábio é concurseiro, então Fátima é médica Se Fábio é concurseiro, é uma sentença verdadeira Obrigatoriamente, Fátima é médica, tem que ser verdadeira Para que a condicional seja verdadeira Estudante estuda inéditas 2021 Considere a seguinte condicional Se Fábio é concurseiro, então Fátima é médica É correto afirmar que Fábio é concurseiro, é o antecedente dessa condicional Você anotou o que é importante? Tem que anotar, hein? Você vai precisar para a sua revisão Item correto Condicional Se Então Sinalizado pela seta Se Fábio é concurseiro, então Fátima é médica Fábio é concurseiro, antecedente Fátima é médica, consequente E aí, gostou das questões? Deixe um comentário dizendo quantas acertou E se ficou com alguma dúvida Na descrição desse vídeo Deixarei o link do Instagram e Telegram de estudos Além de muita informação relevante Até mais! Tchau!